Estou aqui com Silvana Reia, que é membro efetivo e diretora científica da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela organizou o primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Psicanálise, ocorrido em 2018, a partir do tema desenvolvido na diretoria científica para o primeiro bienio da gestão. O mesmo, o outro, que foi proposto por ela. Olá, Silvana. Oi, Marina. Obrigada por estar aqui para fazer essa entrevista para o Psychoanálise Estudei, o E-Journal da IPA. Olha, quero agradecer muito a oportunidade, agradecer a você, Marina, e ao E-Journal pela oportunidade de poder conversar com você. Obrigada. Você propôs o tema, o mesmo, o outro, para o primeiro bienio da tua gestão como diretora científica. Por que esse tema? Olha, esse tema começou a se desenhar para mim um pouco antes de 2017, que foi quando a gente começou a gestão, porque aqui, ali no mundo, a gente observava fenômenos que se encaminhavam para uma intolerância ao diferente, ao preconceito, certos radicalismos, e acho que a eleição do Trump foi um marco nesse sentido. E aí eu propus, sugerir esse tema, mas eu nunca imaginei que em dois anos as coisas fossem, num crescendo tão vertiginoso, que esse tema virou fundamental para a gente ser discutido. Quer dizer, virou o tema, vamos dizer, do momento, uma vez que os acontecimentos quase que nos atropelaram. Eu também pensei nesse tema porque é um tema que permite, não só que a gente pense nas questões políticas, sociais e culturais, mas que também ele permite uma leitura do ponto de vista institucional. Como é que se dão as questões e relações de alteridade dentro de uma instituição psicanalítica? Eu acho que é uma possibilidade. E outra possibilidade é que, bom, do ponto de vista teórico clínico, a questão do mesmo outro está sempre posta, de alguma maneira. Acho que é importante que eu fale que esse tema também surgiu, porque para mim a psicanálise não é algo que está apartado do mundo, ela está no mundo. Ela é completamente entrelaçada ao universo político, social, cultural, só para encurtar a história, né? Quer dizer, aquele que chega no nosso consultório hoje não é o mesmo que chegava na época do Freud, né? E acho que a questão do mundo hoje é a questão da alteridade, é uma questão fundamental para a gente. Quando você fala da questão do mundo hoje, a que você se refere? O que a gente está vivendo hoje que te levou a essa prioridade no tratamento dessa questão? Olha, eu acho... Acho assim, o ser humano tem necessidade de ter sempre um inimigo, né? Tem um livro muito interessante do Humberto Eco que chama Construir o Inimigo. E ele faz um elenco de todos os inimigos que o ser humano construiu no decorrer da história, né? Pela necessidade de ter um depositário das hostilidades, né? Eu acho que a gente poderia pensar que desde 1918, já o Freud no Narcisismo das Pequenas Diferenças, ele coloca essa questão, né? De que, grosseiramente falando, quer dizer, o que eu não conheço me é hostil por... Simplesmente pelo fato de eu não conhecer, né? É algo assustador. E ele pensava nisso como uma proteção ao narcisismo, né? Uma vez que tem uma fronteira eu, você, nós e os outros, né? Mas se a gente percorrer a obra do Freud até 1930, né? De 18 a 30, ele vai desenvolvendo o pensamento dele até também pensar essa questão do Narcisismo das Pequenas Diferenças como uma maneira de você ejetar a sua pulsão de morte no outro, né? E aí você passa a odiar o outro, né? Então, eu acho que esse tema é fundamental para a psicanálise porque, bem, a gente está sempre se defrontando com o diferente, né? Então, a partir de 1930, ele vai pensar no Narcisismo das Pequenas Diferenças como um jeito de ejetar a pulsão de morte. Aí eu passo a odiar o outro, né? Isso porque a gente pode pensar o ser humano como a construção de um edifício cheio de brechas, né? Por onde vai escapando, vez ou outra, a pulsão de morte, travestida de ódio, né? Agora, nos dias de hoje, não é só que a gente tem uma intolerância ao diferente. Eu acho que tem uma especificidade, atualmente, que é uma intolerância à diferença. Tanto faz quem é o diferente, a intolerância é a diferença. Então, eu acho que, nesse sentido, as redes sociais contribuíram para isso, porque a gente acaba vivendo quase como se a gente vivesse dentro de micro-apartheids, né? Onde os mesmos conversam com os idênticos, fica uma conversa de idênticos, entre idênticos, e não tem nenhuma permeabilidade para o outro ou para o diferente. Não tem nenhum interesse pelo que o diferente pensa, né? O diferente é só motivo de ódio. Então, eu acho que, de alguma maneira, as redes sociais auxiliaram a que a gente construísse um ódio ao diferente, negando o estatuto de subjetividade àquele que é diferente. Ele nem é visto como alteridade, muito menos como uma subjetividade legítima, né? Eu acho que é o que a gente vê no mundo de hoje, né? Por isso que eu acho que a resposta que o Freud deu ao Einstein, em 1933, no porquê a guerra, ela é muito atual, né? Porque o que ele responde para o Einstein? Olha, se o homem tem impulsão de morte, se o homem tem esse aspecto de hostilidade ou de destrutividade, a gente tem que investir em identificação, né? Começar a criar laços identificatórios amorosos para estabelecer algum tipo de equilíbrio, né? E quando a gente se identifica com o outro, o outro automaticamente ganha o estatuto de alteridade com uma subjetividade legítima, né? Então, acho que o tema, o mundo de hoje pede uma discussão para esse tema, né? Voltando para a questão da clínica psicanalítica, esse trabalho com autoridade é fundamental. Qual o papel da gente discutir isso dentro da instituição psicanalítica? Olha, eu acho que tem algumas possibilidades, né? Acho que a primeira é da convivência dos diferentes dentro da instituição psicanalítica, que nem sempre é algo tão fácil, né? Mas eu acho que até ajuda a gente pensar a convivência entre os diferentes se a gente considerar que a clínica psicanalítica, ela trabalha com a alteridade, né? Vamos pensar o seguinte, quer dizer, Para a psicanálise, o ser humano, ele é fundado pelo outro, né? Qualquer subjetividade, ela tem o seu início a partir da presença do outro como alteridade. Então, já acho que é uma base para a gente pensar. Outra base é a noção de inconsciente, né? Que é a experiência de a gente ter um outro dentro da gente que nos é desconhecido do ponto de vista do pensamento consciente, mas que está em nós, né? E teima em aparecer aqui e ali, né? Como algo estranho, como algo diferente, né? Também nós temos que pensar que o funcionamento do motor da clínica é a transferência, onde tem uma coabitação, né? De um no outro, onde o analista um pouco entra no universo do paciente e vai adotando os personagens, ou vai, vamos dizer assim, encarnando os personagens que o paciente traz para que o trabalho analítico possa se desenvolver. Acho que também do ponto de vista da psicanálise como um campo de conhecimento, a gente pode pensar que também se fundou numa experiência de alteridade, porque quando o Freud vai escutar as histéricas, né? Dá ouvidos, né? Oferece uma escuta às histéricas, ele, na verdade, ele rompe, ele se coloca como um diferente, como uma alteridade ao pensamento científico do século XIX, né? E ele alça a diferença e a diferente, a histérica como diferente a um lugar dentro do universo psicanalítico, pessoas que não eram consideradas como subjetividades e que eram exiladas em asilos, enfim, manicômios, né? Então, a própria escuta psicanalítica também se fundou a partir da escuta do diferente, né? Que eu acho importante a gente lembrar. Agora, conviver com o diferente é sempre difícil, né? Porque qualquer alteridade está sempre me questionando, né? Está sempre me descentrando, está sempre mostrando para mim, de alguma maneira, aquilo que eu sou e que talvez eu não tivesse percebido ou não tivesse me dado conta. Quer dizer, a alteridade exige que eu tenha um conhecimento de mim ou pelo menos um certo conforto em me entender como alguém que tem aspectos diferentes de mim e em mim mesmo, que nem todo mundo tem e nem sempre é fácil a gente aceitar, né? Acho que por isso que as relações com o diferente são sempre mais difíceis ou mais onerosas, né? Mas com certeza são as mais ricas, né? Que a gente pode ter, pelo menos é do jeito como eu penso, né? E acho que a psicanálise não pode perder a dimensão que ela tem e sempre teve desde os seus inícios, que é se colocar como campo de resistência, né? Que eu acho que é o que a psicanálise tem de novo, tem de fresco e tem de revolucionário sempre, né? Conhecer e respeitar o outro nessas diferenças mais radicais é uma questão ética da psicanálise. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que o mesmo e o outro é um tema que toca profundamente na questão da ética psicanalítica, né? Para a gente escutar o outro, né? Ou vamos supor, aquele que nos chega, né? Para a gente poder escutá-lo, para a gente poder ter uma comunicação, essas fronteiras entre eu e o outro, elas têm que ser permeáveis, porque senão não se dá, né? Essa comunicação. E eu acho que a ética psicanalítica, de novo, está na contramão, né? Nos dias de hoje, dessa ética permissiva, hedonista, de autoconsumo, né? Que é o que a gente está vendo, né? De novo, eu acho que a psicanálise se apresenta como um campo de resistência, porque é uma ética que ela vai na contramão, né? Dessa ética hedonista, consumista. E acho que, na verdade, né? Qual é o lugar da psicanálise, né? Num momento onde o que vigora são as fake news, ou onde a gente tem uma crise epistemológica, onde o que eu acho, ou a minha opinião, ganha um caráter de verdade, simplesmente porque eu penso. Quer dizer, então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado do mundo e muito perigoso, que eu entendo como uma crise epistemológica mesmo. E acho que a psicanálise, com a sua ética, tem um lugar importante para estabelecer essas relações, ou pelo menos para colocar um campo de reflexão para esse tipo de questão. Muito obrigada. Agradeço muito a tua participação. Obrigada a você, Marina. Até a próxima.